A UFSM recebeu gestores públicos, dirigentes esportivos e profissionais do campo acadêmico no dia 18 de agosto. O objetivo do encontro, promovido pelo Centro de Educação Física e Desportos da Universidade, foi debater a criação do Sistema Municipal de Esportes e Lazer nos municípios da região central do estado. A Rede SEDES é um programa de pesquisa focado mais na pesquisa do esporte e do lazer em todo o país. É um programa do governo que começou em 2003 e que ele agrega, com o objetivo de agregar pesquisadores e fomentar a pesquisa nas políticas públicas de esporte e lazer no Brasil. Nosso objetivo maior aqui é fazer com que todo esse debate, toda essa produção acadêmica que tem sido desenvolvida através da Rede SEDES, chegue nos espaços onde ela precisa chegar, que no caso é na sociedade. E aqui, este evento, ele agrega e traz os gestores, principalmente, o nosso foco neste evento foi trazer os gestores para instrumentalizar e, claro, para a gente debater a partir de pesquisas, a partir de toda a produção, a partir, por exemplo, da própria experiência da professora Cássia Damiani, que foi, por 12 anos, membro do Ministério dos Esportes, trazer essa instrumentalização para os gestores na região, tentando aproximar um pouco mais a universidade da comunidade.